Olá meus amigos e minhas amigas inscritos aqui no nosso canal Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso conteúdo E para você que ainda não é inscrito Te convido a vir conhecer esse universo tão maravilhoso Que colecionar cédulas e moedas E se você gostar desse vídeo Dê aquele joinha Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que quando novos vídeos for lançado Chegue em você em primeira mão No vídeo de hoje Estarei aqui apresentando para todos vocês A moeda de 50 centavos do ano 2002 Da segunda família do real Estarei apresentando para todos Defeito que faz com que essas moedas sejam diferenciadas E bastante procuradas nos dias atuais Essa é uma peça feita no material de aço inoxidável Ela possui um peso de 6,80 gramas Diâmetro de 23 milímetros Espessura de 2,85 milímetros O seu bordo é um bordo liso Com inscrições Temos aqui na moeda de 50 centavos A escrita Brasil Ordem e Progresso Como vocês podem observar Se o reverso é padrão moeda Quando ele é verso moeda Ela é girada no eixo vertical de cima para baixo Você deixa a palavra centavo bem alinhada Assim como essa minha peça se encontra Dá o giro nesse sentido Se a imagem do barão do rio branco sair nessa posição Sua peça possui o anverso comum Do anverso para o reverso Temos o reverso também na sua posição normal O que é de se esperar das moedas de 50 centavos A primeira e segunda família do real A sua tiragem É uma tirada de 189 milhões 952 mil unidades Uma tiragem muito alta Por esse motivo Se você encontrar uma peça dessa E ela não apresentar nenhum tipo de anomalia Seu valor numismático é muito baixo Dificilmente você vai conseguir negociar uma peça dessa Se você encontrar uma peça dessa E ela possui qualquer defeito Ela é um item colecionável Para aqueles colecionadores amantes de defeito Esse é apenas um exemplo Para aqueles que estão iniciando Sabem identificar o defeito Que eu venho aqui apresentar Para todos vocês A moeda de destaque no vídeo de hoje Temos ela aqui 50 centavos também na data 2002 Essa peça aqui Ela possui um defeito Que está sendo muito procurado Nos dias atuais E que valoriza a sua peça Se você encontrar ela Com esse defeito Observe que o seu reverso Ela está normal Como qualquer outra moeda de 50 centavos Só que quando dou o giro Para o seu anverso Temos aqui um belo cunho quebrado Como vocês podem ver Essa sobra de metal Que está aqui posicionado Do lado da legenda Brasil E essa trinca aqui Dando continuidade Para que outras moedas Tenham um cunho quebrado Mais expressivo Como essa minha se encontra Uma anomalia fantástica E que está sendo muito procurada Nos dias atuais Observe os detalhes Dessa peça Temos aqui um cunho quebrado E uma continuidade Para que novas peças Aparecem com cunho quebrado Bem maior É um detalhe significativo E muitos colecionadores Estão em cima dessas moedas Querendo ter as moedas De cunho quebrado São moedas que estão em alta No mercado numismático E se você tem uma peça dessa Você tem uma ótima peça Disputada no meio circulante Uma moeda de 50 centavos Com anomalia de cunho quebrado E se você tem a grande sorte De encontrar ela Com o cunho quebrado Que deu essa continuidade Como vocês podem observar Temos o cunho quebrado aqui E esse vazio E essa trinca aqui Que deu o processo Que com essa moeda Apresentada com esse defeito Temos mais exemplar Com cunho quebrado Desse tamanho Pegando aqui a parte Do mapa do Brasil E indo até aqui embaixo Espero que nos próximos dias Eu encontre a sua peça Aqui na minha cidade Através do garimpo Se eu não encontrar Pode ser que eu parto Para a compra Para ter duas peças Tendo uma cunho quebrado E uma com O cunho quebrado E a continuação Do cunho quebrado Detalhe fantástico Que faz com que Essas moedas Sejam valiosas Para colecionadores O catálogo De erros e variantes Dos autores Lucimar Bueno E Edil Gomes Traz esse detalhe Catalogado Só lembrando a todos Que catálogo É apenas uma base E o seu valor Pode alterar Tanto para mais Quanto para menos No catálogo De erros e variantes Dos autores Lucimar Bueno E Edil Gomes Temos aqui Um exemplo De continuidade De cunho quebrado Temos aqui Uma peça De 10 centavos Com o cunho trincado Você observa Temos uma metade De uma trinca ali E umas partes Já quebrando a moeda E o mesmo exemplo Em outra moeda Aconteceu O cunho Ficou Quebrado Observe O seu valor Pode variar De 5 A 200 reais Adicionar o valor Da peça Quando essa Tem o seu valor Agregado Como vocês podem ver Temos aqui Exemplo claro De cunhos Quebrado E cunho trincado Na moeda Do mesmo ano Como vocês podem observar O valor de catálogo Catálogo Traz ela Entre de 5 A 200 reais Uma peça Dessa aqui Como ela está Com o cunho Quebrado E metade Trincado Temos uma evolução Do erro Nas moedas E esse detalhe Pode valorizar Essa peça Cada vez mais Temos em chance De encontrar Ela com o cunho Quebrado Totalmente E temos a segunda Peça Com a metade Do cunho Quebrado E outra Trincado Pode ser Duas moedas Que agregam A coleção Espetacular E por esse motivo A sua tendência É só valorizar Cada vez mais Espero que nos próximos dias Eu encontre A de cunho Quebrado Total E é isso aí pessoal O seu valor Numismático Pode girar Entre 15 Até 30 reais E se você tem A grande sorte De encontrar O par Com essa evolução Pode passar Dos 200 reais As duas juntas Umas peças Diferenciadas Com defeito Muito procurado E é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Dê aquele joinha Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Em suas redes sociais Se inscreva No nosso canal Ative o sininho Para que quando Novos vídeos For lançados Chegar em você Em primeira mão Fique com Deus Um abraço E até a próxima